Olá amigos, mais uma vez estamos juntos aqui. Chegamos a terça-feira e eu espero que você esteja estudando a lição e tendo bom proveito desse material. Olha, aproveita para curtir e seguir a página, só assim você não vai perder os próximos materiais, não vai perder os próximos comentários da lição da Escola Sabatina. Vamos para a lição de hoje, a lição de hoje tem um tema importantíssimo, o tema é a lei dentro da aliança. Ei, você percebeu como é que começa a lição de hoje? Ela começa com uma pergunta. A pergunta é direta ao ponto. Qual a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa na lei? O que é que vem na sua mente? Eu não sei você, eu penso em ordem, eu penso em segurança, mas você tenha pensado no lado ruim de desobedecer as leis. Mas tenha pensado em multas, tenha pensado em prisão, tenha pensado em castigo, sei lá o que passou na sua cabeça, mas geralmente a gente tem a tendência de pensar nas coisas ruins. Você lembra o que falamos ontem? Ontem falamos aqui que a palavra hebraica, Torá, traduzida como lei na Bíblia, significa ensino, significa instrução. E não é da admirar que o salmista, no Salmo 1, verso 2, tenha chamado de bem-aventurado o homem, cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Quando lemos a Torá, lemos as instruções, ensino dos livros de Moisés, somos impressionados com a variedade de instruções. Percebemos que a Torá aborda cada parte do estilo de vida do povo. Fala de agricultura, de governo, das relações sociais, fala também de adoração. É por isso que Deus deu a Israel a Torá. Ele deu a Torá para regular a vida do povo. Logo, a função da lei dentro da aliança era apresentar ao povo a vontade de Deus por meio da obediência pela fé aos seus mandamentos. A lição chega a declarar que a função da lei na aliança mostrava que Israel não podia seguir os caminhos de outras nações. Não poderiam viver somente de acordo com as leis naturais, necessidades humanas, desejos ou mesmo necessidades sociais, políticas e econômicas. Eles poderiam continuar como nação santa, reino de sacerdotes e propriedade peculiar apenas mediante a obediência em todas as áreas da vida, a vontade revelada de Deus que tinha estabelecido a aliança. Deus se preocupa conosco. Na lição de hoje, isso ficou muito claro. Aceite a instrução de Deus e observe a lei para que você viva bem e feliz. Eu quero ser assim. Eu quero aceitar as orientações de Deus. E você quer observar também? Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar mais uma lição. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que é importante observarmos os Teus mandamentos. Obrigado por entendermos a função da lei. Ajuda-nos a vivermos segundo o Teu querer. Nós Te pedimos mesmo sem merecer, mas em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por Tua companhia. Amanhã temos um encontro marcado aqui, tá bom? Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Abraço. Música Música Legenda Adriana Zanotto